Muito bem, gente. O Verma está aqui de volta pra você. Como prometido, vamos falar de artesanato agora, né? Um artesanato muito bacana que está sendo feito pelos alunos da APAI, aqui de Chapecó. A Nara, que é a diretora, está aqui. Vem pra cá, Nara, pra gente conversar. Já montamos aqui um pequeno estúdio pra eles poderem trabalhar, pra gente ir conhecendo o trabalho. Daqui a pouquinho vamos conversar com eles. Tudo bem, Nara? Tudo bem-vinda? Boa tarde. Obrigada por vocês terem vindo. Tudo bem com vocês também? Tudo bem. Boa tarde. Vamos trabalhando aí que a gente já conversa, tá? Olha só que lindo, gente. Eles trouxeram algumas peças aqui pra gente ver, Nara. E esse trabalho, então, é todo feito pelos alunos mesmo lá na APAI. Como é que é? Sim. Esse trabalho é feito por eles. Não inicia-se no ano em que eles fazem a venda, né? É um processo contínuo, né? Termina a Páscoa agora, se dá o tempo de um mês, mais ou menos, e já se começa o processo, porque é um processo lento, né? Mas é todo feito, produzido por eles, com o auxílio das professoras que atendem eles. Então, quer dizer, vai quase que o ano todo aí, né? Todo o ano. Que edição é essa da feira que tá acontecendo? Nós temos a professora Nelly, então, que faz parte das oficinas, né? De Páscoa. E ela traz, então, esse histórico e a forma com que eles trabalham também. Perfeito, profe. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Ok, boa tarde. Mas conte aí, quanto tempo já que tá acontecendo a feira na APAI? Nós já começamos há algum tempo, né? E a gente, nesse momento aqui, desde o início do ano, é um trabalho, assim, bem intenso pra dar conta... Imagino. ...de estar pronto nessa época, né? Mas a gente tem um trabalho contínuo com eles na APAI, assim, durante o ano, por etapas, e cada turma desenvolve um artesanato referente à Páscoa. Ah, entendi. Quantos alunos participam das atividades? Aproximadamente os 80 alunos. Nossa, é bastante gente. Você tem uma ideia de quanto vocês chegam a produzir? Quantos produtos? Olha, aproximadamente, assim, essas cestas, numa faixa de 300, 300 e poucos. A gente não tem, assim, um número oficial, porque, às vezes, acontece de faltar e a gente, assim, confeccionar, né, rapidinho mais algumas, mas é mais ou menos nessa quantidade. Olha que legal! E são lindos, né? Porque lembra tanto daquela época que a gente era criança, né, Nara? E a gente fazia na escola isso, a gente, era assim que era a nossa Páscoa. A gente fazia na escola, com caixa de sapato, às vezes, e aproveitando o que tinha em casa. E aí colocava os doces ali, as casquinhas que a gente fazia. É o que eles fazem. Pois é, é um resgate muito legal. Deixa eu só ver como é que é o nome da nossa Enedina. Ela tá fazendo casquinhas de ovos aqui, inclusive, né? Enedina, dá muito trabalho? Sim. É trabalhoso? E aí você tá colando a galinha no ovo agora. E daí você vai tendo ideia pra fazer a casquinha, você já vai pensando, como é que tu... É nesse processo, é... A prof vai ajudando. Sim. Ah, e é pedacinho de tecido aqui, prof. Isso, é recortado o tecido, né? Alguns são papel, são recortes de... É um outro material. E eles vão, assim, todo o processo que eles desenvolvem é com a ajuda da prof, né? Sim. Tem que ter a supervisão. E isso, em todos os artesanatos que eles confeccionam, tem a participação deles, em todos, mas, assim, sempre com o apoio da professora. Sim. O tempo todo, entendi. Enedina, você gosta de... Você faz só as casquinhas? Sim. Tu gosta mais de fazer as casquinhas? Igual. Ah, que legal, né? É tão legal. Em casa a gente também tá fazendo. Já guardamos bastante, estamos pintando, eu e minha filhinha lá. É tão legal, né? Sim. E aí você vai tá fazendo alguma pra você também ou só pra feira? Eu vou botar lá na pateira da fábrica. Você não vai lá pra nenhuma pra casa? Tá dando certo? Ah, tem que levar, né? Tão lindinha. E aí tu vai pôr cri-cri? O que que tu vai pôr? É cri-cri, né? É cri-cri. Que é o mais tradicional. Que legal. Pro Fê nos conte, como é que é? Pra eles também, imagino que seja uma... Uma terapia até, assim, né? Pra eles ir desenvolvendo. Como é que vocês lidam com essa questão? É um momento que, assim, as turmas são separadas, mas é um momento de interação, assim, entre todas as turmas com habilidades e... As diferenças todas vão se reunindo, porque a gente se reúne em salas, em grupos diferentes, em diferentes momentos, pra essa confecção. Então é um momento, assim, um momento da Páscoa muito prazeroso pra todas as turmas do artesanato. Que legal. Rafael, você tá fazendo cesta aí, é difícil? Não. É bem... É bem fácil. Faz tempo já que você faz, né? Faz tempo. E aí... Desde 2017. Só que cada ano as provas vão complicando, porque não é a mesma cestinha de ano pra ano, né? Não. É diferente. É diferente, cada ano muda. E aí, mais ou menos, quanto tempo você acha que demora pra fazer uma cesta, assim? Não demora muito. É rápido. Mais rápido. E aí, olha só, essa que o Rafael tá fazendo, aqui nesse modelinho azulzinho, olha como é que ela fica pronta depois, ó. É assim, né, Rafael? É. Olha que lindo, gente. É um mimo. E vocês têm o cuidado até do papelzinho aqui dentro, pra imitar o ninho, pra colocar os doces. É um mimo, realmente. Olha só que coisa mais linda. Desculpa que estraguei a imagem aqui, mas olha o papelzinho que eu falei, ó. Tem tudo prontinho, é só usar realmente. Gente, muito legal. Bem legal. E aí, prof, vocês estão disponibilizando, então, cestas, casquinhas, as latinhas, né? As latas. O ano passado não tinha as latinhas, ou tinha? Não, o ano passado não. É novidade, né? Isso é novidade. E essa, a ideia da lata é o quê? Pra usar como? É um artesanato e é uma forma de, pra guardar alguma coisa, né? Então, ela foi usada nessa época aqui, aproveitando, né, o motivo da Páscoa. E aqui também tem a participação deles, né? Essa latinha é higienizada, é toda preparada. E a colaboração deles é, vou passar cola na finalização. Uhum. Essa é perfeita com tecido, ó. Aqui tem um outro modelinho, também, ó, que bem lindinha. É, o que difere é o tecido. Com os motivos da Páscoa, né? Muito legal, e eu quero conversar com o Edinei também. Edinei, vou chegar perto de você aí, peraí. Você tá fazendo uma cesta um pouco diferente aqui, com os lacinhos, né? É o primeiro ano que você tá fazendo? Uhum. É? E aí, você tá achando difícil? É, é difícil. É difícil? Mas é legal ver eu também pronto assim, né? É tão lindo. E você que nem a... Ai, gente, que esqueço o nome da Enedina. Você vai fazer que nem a Enedina, vai levar uma pra casa também? É, fazer uma pra você, né? É tão linda, ó. Parabéns, viu? Tá lindo, lindo o trabalho. Ah, agora que eu vi aqui, ó, que as meninas trouxeram as casquinhas também, gente, ó. Prontas aqui, ó, pra mostrar mais ou menos como é que vai ficar. Aquela ali que a Enedina tá fazendo? Isso aqui a Enedina tá fazendo. Olha aqui, ó. Com o tecido colado. Olha que coisa... É um trabalho... É um por um, é muito manual, é muito legal. Esse daqui também eu lembro que eu fazia quando era criança. É papel crepom ou esse é o papel crepom? Esse é o papel crepom, é o seu modelo aqui. Essa tem a participação em todo o processo. Eles recortam o papel, juntam duas cores, né? E aí eles formam o barbante de crepom. E aí depois é que vem esse outro trabalho de colar na casquinha, né? Aqui de novo a prof inicia a colagem e eles finalizam. Nossa, muito legal. Agora, Anália, isso também, imagino que eu desenvolvo uma habilidade pra eles até pra um lado profissional, né? Sim. Hoje o público de APAES, de modo geral, principalmente em Santa Catarina, já é um público com uma deficiência intelectual moderada severa, né? Então o público que vai pro mercado de trabalho é mais restrito. Mas sim, né, nós temos várias oficinas, essa é uma só, né, que é de Artesanado e Páscoa. Temos outras oficinas que trabalham também todas essas habilidades que possam, em algum momento, né, levá-los pro mercado do trabalho. Excelente. E com certeza, essa é uma felicidade fina, né, atenção, né? Então com certeza, né, prepara eles pro mercado do trabalho. Muito interessante. Agora nos conte, onde é que o pessoal pode visitar a feira e comprar também os produtos? Sim. Então, essa feira, ela é histórica na APAES, né, ela tem mais ou menos uns 30 anos, né, quando a APAES iniciou, há 48 anos, logo em seguida a gente tem relatos nas atas das APAES, que eles já começaram a fazer a feira de Páscoa e vendiam na frente do Banco do Brasil, antigamente, quem tem mais tempo na cidade. Hoje, a gente vende, até o dia 28, a gente está na APAES, com a nossa feira na APAES, no horário comercial, e ainda na feira de produtos agropecuários da Clevelândia, ali pertinho do INSS, então, nas quartas e no sábado. Ai, que legal. Com exceção do sábado de Páscoa, né, que daí a gente não tem pessoas pra ir trabalhar lá. Ainda dá tempo de encomendar? Dá, temos bastante produto na APAES, quem for até a APAES tem oportunidade também de conhecer eles fazendo, né, tem fazendo. Ao vivo, lá na APAES, e também conhecer um pouco mais das outras atividades que a APAES desenvolve. E, de uma certa maneira, contribui com o trabalho magnífico que a APAES faz, porque todo o dinheiro fica ali com vocês, né? Sim. Muito legal. Muito obrigada, Nara, parabéns pelo trabalho, viu, já de anos aí que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade de mostrar o que eles conseguem fazer, né, que a única finalidade da APAES é que eles desenvolvam todas as habilidades e potencialidades que eles têm, né, a gente trabalha, porque eles existem e a gente precisa, né, desenvolver essas habilidades. Excelente. Professora, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho também, viu? Ok, obrigada. Meninos, muito obrigada, viu? E dele trabalhar aí pra fazer um monte de cestinha, vender bastante, né? Eu queria fazer um convite pro pessoal, chefecoense, que mora aqui na nossa cidade, que a feira da APAES tá aberta lá pra eles, e se eles querem conhecer mais o trabalho lá na APAES, lá, as portas pra eles estão tudo abertas pra eles. Que legal, Rafael. Convite muito legal, viu? E o convite é bem legal pra eles, as portas pra eles estão tudo abertas. E pro pessoal da Chapecoense também, as portas pra eles lá da APAES também tá abertas, pra feira pra eles também. Opa, senti um convite especial aí, galera da Chape, então vai lá prestigiar o trabalho deles também, viu? Uma ótima tarde pra vocês, até a próxima. Boas vendas, viu? Obrigada, Nara, obrigada por isso, até a próxima. Você fica agora com a Hora da Venena.